E por falar em saudade, onde anda você, onde anda seus olhos, que a gente não vê, onde anda esse corpo, que me deixa morto de tanto prazer. E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite, dos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, da rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer, nesses mesmos lugares, nas noites, nos bares, onde anda você. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, da rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer, nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você.